E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Ih, rapaz, você não tá querendo? Não tá. Não tá de boa não, hein? Não tá. Nem um pouco. Não tá. E aí galera, vocês estão de boa? Bom, o Jack tá ali entertido que ele ganhou uma bolinha, galera, e ele não para de brincar. Mas enfim, hoje tá eu aqui e minha amiga Letícia. E mano, eu chamei a Letícia aqui hoje porque o negócio vai ser o seguinte. Eu tenho um desafio pra fazer contra a Letícia, porque a Letícia vive falando que eu não tô com esse pique todo aqui da piscina ali, eu não tô aguentando nadar, porque eu tô comendo demais. Então, eu só vou fazer o seguinte. Eu também tô. Dá aí, ó, dá certinho. Entendeu? Quero desafiar ela hoje aqui, ó, pôndo duelo na piscina. Vamos ver quem que vai ganhar, vamos ver se ela vai aceitar. Você aceita, Letícia, esse meu desafio? Eu aceito. E ó, eu quero só ver, Mike, se você é tudo isso aí que você tá me desafiando. Quero só ver, ó. Na pior das hipóteses, eu peço ajuda pro Jack. Relaxa, relaxa, que o Jack tá comigo. Ah, capaz, quero saber. Ô, Jack, vem aqui. Tá comendo o chão. Não, não, tá comendo. Vem aqui, rapaz. Vem, Jack, vem, Jack. Ele quer a bolinha? Pega a bolinha. Ó, um, dois, três. Ó, ó, só vai jogar só uma vez, hein, Jack. Pega. Dá aqui a bolinha agora. Você é um cachorro treinado e você vai devolver a bolinha. É nada que ele devolveu. Desculpa aí, né? Não vou nem falar nada, não. O Jack tá comigo. Hã? O Jack tá comigo. Bom menino. Entendeu? Vem, vem, Jack. Aí que você tá com a bolinha, né? Bom menino, ele quer a bolinha. O negócio é a bolinha. Pega. Corre. É isso, moleque. Não vou falar nada, não. Ele tá comprando o cachorro. Tá mostrando a bolinha pro cachorro ir. Entendeu? Ah, Mike, dá licença, né? Bom, o negócio aqui vai ser o seguinte, primeiro desafio é quem que vai entrar na piscina primeiro. Por quê? Tá gelada. A piscina tá gelada. Aí ferrou. É. Sério, ferrou muito. E deve estar mesmo, porque o tempo não tá muito agradável, né? E eu aqui, de biquíni. Relaxa, eu também vou entrar. O primeiro desafio pra pontuar aqui é quem pular na piscina primeiro já ganha o primeiro ponto. Sinceramente, eu deixo pra Letícia esse primeiro desafio. Se ela cumprir, um ponto pra ela. Se ela não cumprir, um ponto pra mim, porque eu vou entrar. Lembrando, galera, seguinte. Eu tô com a minha perninha não 100%, então dá aquele desconto, viu, Mike? Tem isso também. Se eu perder, já tá justificado. Relaxa, que eu só vou colocar desafio leve aqui. Você não vai ter que levantar peso da perna, você não vai ter que chutar uma barraca, você não vai ter que fazer nada. Desafio na piscina, tia. Esse negócio aqui hoje tá tranquilo, tá tranquilo. Vai entrar ou você quer que eu ia primeiro? Lembrando que já tá valendo o primeiro ponto. Ah, é? É, acabei de falar. Eu entro primeiro, né? Então vai, quero ver. Pulinho de ponta. Vai, Letícia. Meu, tô pronta, preparada e relaxa que é minha, tá? Ó, vou cair de pontinha ali, eu vou sair do outro lado rapidinho e já era. Pode estar gelada, mas eu já tô preparada, porque eu sei que é meu, entendeu? Vou ganhar. Ah, Fih, tem que pensar assim, né? Pensar positivo, né, querido? Então vai, que você tá falando demais e tem uma pouca ação, Letícia. Ai, Deus, você me... Pera. Ih, mergulhou. Não era conseguindo atravessar. Ah, não consegui. Ai, que tempo. Tá gelada? Tá muito gelada. Que choque tempo, hein, que eu juro. Relaxa que o inverno tá chegando. Nossa, mano. Você vai atravessar no mergulho de novo? Vou, né? Eu quero ver, hein. Vou ter que dar, porque foi péssima. Ih, agora ela vai conseguir. Ih, não conseguiu. Não foi. Não foi? Ah, eu fui sim, ó. Não, tá muito gelada, juro. Tá muito? Juro de Deus, tá muito gelada. Pega na minha mão. E a Nãz vai me puxar? Pega. Ó, tô com a câmera. Não vou puxar. Nossa senhora. Mano do céu, juro. Tá muito gelada. Quero ver pra eu me sair daqui agora. Foco na missão que você sai. Porra. Ah! Tá louco. Nossa, eu desvi... Meu, tá muito gelada. Você não tem noção, Mike. Vai lá você agora que eu quero ver. Sabe o que é o pior? Juntou água gelada e minha perna, cara. Não tive confiança pra ir, tipo, nadando rápido, sabe? Nossa, se eu te contar uma coisa, você não vai acreditar. O quê? Não, não adianta nem eu gravar olhando pra minha cara. Eu esqueci de ligar o microfone, né? Perdeu tudo. Vai ter que entrar na piscina, vai ter tudo de novo, começar a ouvir tudo de novo. E eu assim? É. Ótimo. É sério mesmo? Sério. Tá zoando? Aí, falou até palavrão. Tá um frio aqui, mano. Vai ter que fazer tudo de novo. Ô, Jack, que função é essa, Jack? Abra a porteira. Um, dois, três e... Tá muito frio. Tá bom, eu vou entrar porque eu tenho que propor o próximo desafio aqui pra Letícia. E no próximo, mano, eu tenho que ganhar. Só que o negócio é o seguinte. O próximo desafio era o desafio do mergulho. Só que ela já foi e já mergulhou. Então, não sei se ela vai querer que vai valendo esse mergulho que ela fez. Ou se ela vai querer uma nova chance. O que você escolhe? Nova chance ou outro mergulho? Na mesma, né? Nova chance ou outro mergulho? Tudo na mesma, tanto faz. É sério, eu tô com muito frio. É sério, tanto faz, entendeu? Porque eu já sei que eu não vou ganhar. Eu já... O mic já é sua. Deixa eu dar meu mergulho então, porque eu preciso passar frio também, né? Preciso, porque eu tô tremendo. Jack! Ai! Tá gelado, tá cega. Tá gelado, não dá? Sai daqui, tá gelado, filho. A água tá gelada. Tá geladinha, né? Acheu que eu tava brincando? O que que foi, Jack? Olha esse aqui, gente. Olha esse aqui querendo entrar na água. Entra, filho. O que que foi, Jack? Vou empurrar ele agora. Ele foi, você quer nadar? Coitado, coitado. Tadinho! Você quer nadar, Jack? Você acha que tem que trancar o Jack aqui, né? Porque senão ele vai acabar caindo na piscina. E, mano, tá muito frio. Pronto, Letícia. Agora o negócio é o seguinte. O desafio do mergulho. Vamos fazer, que se ficar do lado de fora, é pior. Eu tô tremendo. Entra na água. Entra na água, não vai sentir frio. Tá, qual que vai ser? O que fora que vai? O mergulho. Tá, o mergulho de novo? É. Ih, eu não vou conseguir. Vamos fazer assim, ó. Eu vou colaborar com você. Por favor. Vai, que você é bonzinho. Como ela tá com o joelho machucado, vai ser só no braço. Mergulha só no braço. Nossa! Você vai afundar debaixo da água e você tem que ir no braço. Ó, eu vou tentar mergulhar de novo daqui a pouco. Dá pra sozcer sem a perna? Relaxa. Não é, dá. Dá, 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 dá. Então vai. Vou pegar o impulso. Você não precisa se matar de plástico, só eu mergulho. Não é. Mas se eu chegar lá mais rápido, não é? Tá, então vai. Tá pronta? Vai, vai. Tô pronta. Então vai. Eu dei aquela aquecida. Então vai. Fé do pai. Fé do pai. Que barrigada que ela deu no fim de vida. Opa, tá batendo a perna que eu vi. Tá batendo a perna que eu vi, hein? Isso aqui é pior que a academia com essa perna. Meu Deus. Bom, agora que ela já foi, chegou a minha vez. Vamos ver se eu vou sair mais rápido que ela. Vou contar o tempo aqui no editor de vídeo, hein? Ô, editor, conta aí pra nós, hein? Eu já até me desiludi já. Sério, eu mesmo. Tô achando que não vai ser dessa vez. Será? Eu acho que não. Então vai. Bom, Mike, vai lá. Jack, você quer ir junto? Nossa, o cachorrinho tá tentado hoje, galera. Hoje, ele tá que tá, hein? Então vai, mano. Um, dois, três e foi. Ah, já era, gente. Só esse pulo que ele já deu. Tá com a perninha boa. Aí. Tá com a perninha boa, né, fi? Que sensual. Não, gente, tá muito fácil pra ele. A perninha tá boa, tá zero, entendeu? Deu um pulão assim, ó. Power. Ah, filho. Eu não usei a perna. No vídeo mostrou que você usou a perna, Letícia. Você trapaceou. Mesmo assim, eu ganhei. Ih, que merda. É, não tenho nem o que discutir agora. Sério mesmo, tô sem moral. Isso eu quero ver. Sério, não tem nem o que eu discutir agora. Tô sem moral total. Porque fui um fracasso. É verdade. Mas, infelizmente, galera, não foi dessa vez, entendeu? Tô triste, porque assim, eu sou uma mergulhadora profissional. E não foi dessa vez. Tô magoadona. E bom, galera, Letícia aceitou o meu desafio. Só que a gente ficou no empate. Já tá anoitecendo e, mano, tá muito frio. Muito frio. Tô congelando aqui, vocês não têm noção. E sério, tô com medo até de pegar um resfriado aqui. Então, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Ficou empatado. Ficou um a um, porque ela teve coragem de entrar primeiro na piscina gelada. E eu consegui atravessar a piscina mais rápido. Então, ficou aquele empate, né, mano? Porque eu também arreguei de entrar na piscina geladona. Ah, né? Porque eu já fui esperto pra pensar nisso antes. Já fui pensando, cara. É, então... Na vantagem. E bom, vamos fazer o seguinte. Se vocês gostaram desse vídeo, vamos deixar o like aqui. Vamos fazer esse vídeo aqui bater 100 mil likes. Se bater 100 mil likes, a gente vai voltar aqui nessa piscina e vai fazer o desempate. Beleza? Lembrando, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Que a gente anda postando bastante coisa por lá. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau.